Música 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 Valeu Pedro Música Deve ter xingado ele Música Tá 2x2 o jogo Eles fizeram 1x0 O Murilo fez 1 de falta Aí tá 2x2 Tá comecindo se não tem Ô Vitor O cara empurrou Você vai começar com palhaçada já Hã Você vai começar com palhaçada seu dono O cara empurrou esse meu pênus Seu banana O Pedro fez essa jogada agora A pinta esse negócio direito Você tava bem agora Sem esclarechar Que lenhaca Que lenhaca Certeza que entendeu Música 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 Ó Sério hein Sério hein Música 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 Mas vamos falar assim, foi mais inteligente e até bonito. Ele viu a brecha, o vôlei postou na maior barreira. E estava mal postado, foi um canto inteirinho. Canto bom, inclusive, ele bateu na meia direita aqui de canhota, eu canto bom, colírio, bateu baixo mesmo. Mas foi bonito, só que eu achei mais inteligente até do chute do livro. É, é isso aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, é isso aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Atenção na marcação, volta lá, Pepo. Ó, Pedro, você vai ficar impedido, volta no meio aqui. Aí, 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 aí. E aí, 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 aí. E aí, 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 aí. Desceu de uma vez, hein? Meio campo, senão senta impedido. A risca é do meio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E aí, 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 aí. Vamos, vamos, vamos! Puxa lá Pedro, puxa lá Pedro Para não Pedro, vai lá Pedro Puxa lá Pedro Por cima dele Boa jogada Pedro, empurrou né Mas ele não cai, o Pedro não se joga Boa jogada Pedro, é isso aí Vai lá para dentro da área Sai Juremã, sai Juremã Calma, calma Sai marcando Juremã Sai marcando Puxa lá Pedro, vai lá Vai lá Pedro, vai lá Puxa lá Pedro, vai lá Eu acho que é pênalti, não sei Quer dizer, não sei, o outro ano jogava pelo empate, né? O outro ano tinha empate, em 2019 Esse ano eu não sei O outro ano tinha empate, né? 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 Vou fazer, vou fazer Boa, Atu, boa, Atu Boa, Atu Boa, Atu Vai, Pedro, vai lá, Pedro Boa, Atu Boa, Atu Boa, Atu 3x2 para a gente O Pedro sofreu um pênalti, o Murilo bateu e fez Tá, 23 minutos, tá faltando uns 7, 8 aí Vai Pedro! Ai, tá com ela na mão Ficou no comecinho do segundo tempo? É, a bola foi lá, atravessou a rua Aí a moça jogou pra ver, alguém que pegou Compraram o presente lá? Não Não, não vai de onde, pode ser de 15 reais Tá, 2x2 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem cá A diferença das torcidas, que era o... É É Agora que você vai fazer sem cômodo Tá, então Comece ele lá Vai收 É Isso symboleme Voha Aí Vai Vamos lá A E aí Boa, boa Tá, agora ele tá pela esquerda É, luz japonês E aí E aí E aí E aí Vai pro meio também Demorou um tiquinho pra tocar Foi caneta ele perguntou Acho que não, não vi direito Mas você demorou um pouquinho Você demorou e ainda entrou em pedido Trinta, tá vinte e oito Mas tem uns acréscimos aí, né Sai daí Pedro, vai embora Vai embora Não, não, não Abertura Abertura Tá bom, tá bom Ele tá cansado, ele não tá aguentando correr Nossa, só tá ardido Já deu 30, mas tem uns acréscimos aí Falta A outra semifinal é hoje? Da categoria dele? É a tarde? Duas horas, tá aqui mesmo? Aham Abertura Marcando, marcando, está acabando o jogo E o Totó não para de latir Daí do jogo passado Vai lá Pedro, aperta lá Vai lá Pedro, aperta lá